Anunciada a data das novas Dungeons, duas estrelas, e é dia 21 de novembro, essa próxima quinta-feira. E também novos colares que você compra com a moeda do PVP. Os colares já estão disponíveis e você tem que vir até Castleton, nessa parte superior aqui tem a arena. Você entra na arena, fala com esse marcador. Eu vou mostrar o detalhe desses itens mais pra frente do vídeo. Essas novas Dungeons vão fazer muita diferença no nosso jogo agora, porque elas vão ter como drop os itens dos World Boss. Não armas, somente armadura, mas os itens do World Boss. Finalmente acessível pra todo mundo em Dungeons. Então se prepara aí porque o preço desses itens também vai cair. O que eu recomendo é que você possivelmente venda logo nos primeiros dias o que você conseguir, porque os preços vão cair ao longo do tempo e você vai conseguir comprá-los de volta e tirar um lucro aí nessa operação. Um outro ponto que eles deixam muito claro aqui no post deles é que você não precisa estocar os pontos de entrada de Dungeon atuais. Eles vão se manter e eles vão continuar entrando nas Dungeons que a gente já tem hoje. Mas vai ser adicionado um novo token pra você acessar as novas Dungeons. E supostamente você vai poder entrar duas vezes por dia nessas Dungeons novas. Junto com essas Dungeons novas e os novos itens, você também vai ter novas formas de craftar esses itens de boss. Se você fizer essas Dungeons, você vai poder juntar 30 dessas novas moedinhas que dá a cada vez que você completa a Dungeon e você pode fazer um chest de seleção dessas Dungeons. Quando você junta essas 30 Dimensional Soul Shards, você vai poder escolher aqui o baú pra você craftar esses itens e selecionar qual você quer. E aí cada uma das Dungeons ela é especializada em um tipo de item específico e você vai poder fazer aí um target farming, né? Que é escolher realmente qual peça você quer farmar e você faz aquela Dungeon específica. Cada uma das Dungeons aqui novas são 5 Dungeons, uma pra cada parte do set e itens de World Boss. E o requisito mínimo pra você entrar nessas Dungeons é de 2.500 de Gearscore. Então você vai ter que estar ali com os itens pelo menos azuis muito bem treitados pra você entrar nessas Dungeons novas. Mas quase ninguém viu essa atualização e a gente tem 4 novos colares que são muito bons pras nossas builds. Tem várias builds que podem até mudar por causa deles. A gente tem o de força que dá também chance de acerto e vida máxima, que é muito bom pro PVP. A gente tem o de destreza que dá chance de crítico e vida máxima, que é muito bom pro PVE. A gente tem o de wisdom que dá vida e mana regem. E a gente tem o de perception que dá vida e reduz o custo de mana. Você compra cada um desses aqui com 9 moedas da Arena. E essa moeda da Arena você ganha, obviamente, fazendo Arena toda semana. Isso daqui tem um reset semanal. Quando você atinge 3 vitórias na semana, você ganha 3 dessas moedas. Com 5 vitórias mais 2, com 10 vitórias mais 1. Então, 6 moedas semanais. E custa 9 o colar. Além de que a Arena agora, quando terminar daqui a 109 dias, também vai dar mais desses pontos aqui. Até com um máximo de 45 pontos. Então, quem ficar aqui no top 100 vai poder comprar mais 5 colares de uma vez só. Muito bom esse update. Eu tô muito ansioso pra quando vier. Isso daí vai vir na quinta-feira, dia 21, né? E vai ser muito bom aí pra ter mais uma variação no farm, né? A gente tá vendo que o jogo, ele é repetitivo nas suas atividades ali diárias. E agora, pelo menos, vai adicionar uma variação de dificuldade. A gente vai ter dungeons mais fáceis, que a gente vai tá fazendo ainda. E dungeons agora um pouco mais difíceis, com mecânicas diferentes. Então, a gente vai ter que aprender de novo novas 5 dungeons diferentes, com mecânicas diferentes. Baseadas nas já existentes, é claro. Tá? Elas são só uma evolução das dungeons já existentes. Mas vai ser muito legal aprender e ter esse senso de novidade. Eu já tô estudando sobre essas dungeons. E eu vou trazer aqui no canal, bem mastigadinho pra vocês, as formas fáceis de fazer essas dungeons. Se você tá gostando desse conteúdo, tá gostando do canal, se inscreve aqui, deixa o seu like. E não esquece de ver aqui a atualização 1.7, que acabou de sair pra gente, fresquinha. E eu fiz um vídeo sobre isso, umas mudanças aí no acesso ao World Boss. E tão fazendo toda a diferença. Eu fico por aqui, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.